Olha só como virou vários lugares alternativos para andar de bicicleta, aqui o Marama. Nós estamos aqui pela ciclovia, na parte de cima ali fica lá embaixo, tem onde o pessoal também caminhar, ali ó, mais para baixo, não sei se dá para ver por causa do sol, agora acho que vai dar para ver, está vendo aqui a entrada? Aí é o acesso, e aqui a gente vai seguindo pela ciclovia do Bosque do Índio, a gente vai aqui mostrando para vocês algumas imagens aqui também, mais um banheiro público, aqui principalmente para a feira de domingo, Essa rua aqui tem feira, você está vendo aqui ó, esses pequenos postes aí, eles tem tomada para você ligar, você ligar, carregar seu celular, olha aí, então o pessoal carrega o celular, né, alguns, liga alguns aparelhos, É verdade E assim por diante Um pedacinho aqui também dá para correr, né Olha que maravilha Também aqui no Bosque tem bastante fruta Pegando o pico aí ó, está começando o trânsito E nós estamos aqui, pela ciclovia aqui do Bosque E mais um aqui ó, aqui nas ruas do Morão, olha como que está isso aqui ó, Romã Romã, tem bastante ó, bastante Romã Olha aqui ó, olha como que está isso aqui ó, olha que maravilha, aqui nós estamos na avenida, aqui perto da avenida Rio Grande do Norte Nós estamos com esse pé de Romã aqui, olha que maravilha É como um inscrito falou, né, as ruas do Morão tem bastante, bastante fruta, né, realmente tem mesmo, olha aí Olha essa imagem, ficou maravilhosa Olha só galera, o que eu encontrei aqui, nessa avenida ó, essa avenida aqui de Umarama, olha só Olha aqui, olha aqui o que eu encontrei Tem uma ali que está, está começando, deixa eu procurar um Procura um ângulo melhor para ver se nós pega ela, olha lá Vê se dá para você ver Eu tenho uma aqui na minha mão, ó, está pequenininha ainda, mas eu acho que dá para pegar para saber qual que é, né Deixa eu ver se tem mais alguma por aqui, ou só é aquela solitária Essa que estava na minha mão Isso aqui é Olha aqui, tem mais uma aqui ó Será que você sabe o nome dessa fruta? Está embaçado o vídeo, né Ah, tem mais uma aqui ó, bem pertinho Olha aí, agora sim, dá para você ver legal Graviola Pé de graviola, olha só Eu via muitos pés de graviolas aqui Só que eu não sabia que era graviola porque até então não tinha visto o fruto, né Não tinha visto nenhuma fruta na árvore Mas agora vendo essa aqui Agora eu sei que tem bastante graviola Olha que legal Olha que legal Mais um aqui Que eu encontrei Nas ruas aqui de Umorama Ali na frente tem mais outra graviola Tem mais outro pés Olha ali ó, tem mais um É isso aí, mais um Mais um machado aqui Mais uma árvore com fruta As ruas Olha isso aqui ó Olha aí, para quem gosta de jaca Olha o tanto de jaca que tem aqui Olha só Praticamente no chão E nós estamos na Avenida Goiânia Avenida Goiânia Olha aí Avenida Goiânia Vários pés de manga Ali na frente Olha aí Avenida Goiânia E esse pésão de jaca aqui ó Olha aí Olha o tanto de jaca Praticamente todo o pé Olha aí Olha isso Olha o tamanho dessa jaca Tem uma ali Olha o tamanho daquela Tem umas que já estão maduras Já Olha Olha só Falei para vocês que Aqui o Marama nas ruas Tem muitas frutas Olha ali ó Avenida Goiânia Avenida Goiânia Olha aí Falei para vocês ó Que tem muitas frutas Não é o tempo Mas essa aqui Ela veio Tá antes do tempo Ó Cerola Bastanta cerola aqui ó Olha Cerola Alguns aqui em cima Olha aí Cerola Isso aqui Também Ali tem bastante Ali é que tem bastante Ó E onde nós estamos Na avenida Aqui em Marama Ó Avenida Olha aí Estamos em uma Avenida aqui em Marama Isso aqui é mais um Mais uma fruta Só tá só Com as cores Cheio de flores Mas ainda não tem a fruta Ainda essa aqui Isso aqui é boldo Ó Boldo Um pezinho de laranja aqui Escondido Pézinho de laranja Outro pezinho de laranja ali Pézinho de manga Mais um de laranja aqui ó Mais um Ali De laranja também ó Manga Tudo isso Mas avenida aqui De Marama Avenida Em Marama Aí Mais um Com fruta Mais uma Avenida aqui Que tem Bastante frutas Quem sabe Que fruta é essa Aqui ó Olha só Aonde Eu encontrei Ó Tá vendo aí Ó Tem bastante Ó Olha o tanto Que legal Tem bastante Aqui ó Aqui mais duas Quem sabe o nome Dessa fruta Deixa aí nos comentários Ó Olha isso Aqui mais Olha isso Estamos aqui ó Em uma rua De um marama Aqui ó Em uma rua De um marama Tá esse pé de Goiaba Olha aí Ó Lotado Pé de Goiaba Olha aí Olha como que tá Isso aqui de Goiaba Olha só Deixa eu pegar o melhor Aqui Lotado De Goiaba Olha só Daqui a pouco Vai tá Pronto pra comer Olha isso Olha como que tá Esse pé de Goiaba Deixa eu mostrar A imagem Olha quanta Quantas Quantas Goiaba Nossa Que legal Essa parada Aqui na nossa Caminhada Pela ciclovia Só pra vocês verem Vamos aqui Bem pertinho Olha só Ó Ó A Goiaba Olha aí Tem mais Vou levar você até aqui O outro Aqui é um pé de limão Ainda não tá tendo Limão ainda Tem alguns aqui Pequenininhos Mas não tá tendo Mas olha o outro É de Goiaba Olha só E aqui vai descendo As ruas As Goiabas Aqui embaixo Olha aí Olha o tanto De Goiaba Aqui Olha o chão Vamos quitar o chão Olha aqui Ó O iaba Olha aí Olha só Olha o tanto Maravilha Olha isso Tá todo De Goiaba Mostrei Outra escuta Pra você Não poderia Deixar de mostrar Essa aqui Nós estamos aqui Ó Pertinho Da nossa Ciclovia Na Praça Tamoio Ó Praça Tamoio E aqui Fica Essa reta Aqui Praticamente Cheio de Goiaba Olha aí Olha só O que eu encontrei Aqui ó Que maravilha Siriguela Olha que maravilha É de Siriguela Ainda Ainda tá Começando Quer ver Eu vou mostrar Um aqui Bem pertinho Ó Aqui Pé de Siriguela Pé de Siriguela Olha o tanto Olha isso Aqui nas ruas E moramos Pé de Siriguela Olha Olha o tanto Que maravilha Hein Olha isso Esse aqui É Esse aqui é Tchau, tchau.